Será que a gente consegue pegar a caixinha aqui? Pegamos muito. Aqui pegamos muito, hein. Tu sai de milo. Tu sai de milo. Que que é isso? O cara conseguiu quase matar com a pistola, hein, cara. Olha o nível que chegou a gameplay aqui. Vambora, pessoal. Puxei uma partida aqui pra estar fazendo um desafio que vocês sugeriram aí nos comentários, que seria jogar ela inteiramente com 30 GFPS, desde o início até o fim. Vambora estar cumprindo esse desafio aí novamente. E é 30 GFPS cravado, pessoal. Pra vocês aí vai estar um pouquinho fluido aqui. Vocês vão estar vendo o vídeo normal, ou talvez um pouquinho com a qualidade de menos frames por segundo, porque tá 30 FPS. Mas a configuração tá aqui, pessoal. Tá padrão aqui. O padrão que a gente joga nos vídeos é o extremo, é o 120 FPS, que fica tudo perfeitamente perfeito. E o 30 FPS aqui é quando a gente coloca em padrão. Então aqui é 30, 60, 90 e 120. É o que o meu dispositivo pega aqui. E é isso, pessoal. É assim, dificuldade extrema, né, cara. 30 FPS aqui é brincadeira o tanto que isso aqui é difícil de estar jogando. Por ser difícil, pessoal, a gente não consegue colocar aquela regra que a gente faz de 25 kills e não poder morrer nunca. Porque a gente vai fazer bastante kills, isso a gente vai. Mas o problema é morrer, né. A gente vai morrer grande parte dos confrontos aqui, porque simplesmente os caras estão com uma vantagem absurda, cara. Aqui o jogo virou, hein. Eu estou repleto de... Falta de... Caramba, cadê os caras, velho? O que o cara tá descendo e subindo toda hora? Tô sentindo disso, nova. Aqui pegamos, hein. Aqui pegamos, hein. Ele já finaliza agora pela queda? Finaliza nada? A gente nem consegue pegar o maluco. Perfeito. Agora a gente puxa pra cá. Longe desse cara. Ih, lá tinha uma Ema aqui. Tinha uma Ema aqui, cara. Simplesmente apareceu e já sumiu também. Aqui pegamos, hein. Aqui pegamos, hein. Não pegamos também. Caralho, tem metido, hein, mano. Tem metido, hein, cara. E o outro vai lá pra fora pra morrer pro outro. Caralho, desgraçado, velho. Vou te pegar, hein. Aqui a gente vai te pegar, hein. Pegamos muito. Não finaliza a outra. Não finaliza a nova. Pra quê? Pra quê? Agora a gente vai ter que subir rapidão aqui pra tá pegando o outro, hein. Outro que vai escapar? Ou a gente vai pegar? Pegamos. Aí, vambora, vambora. Pessoal, o FPS vai ficar cravado no 30. Assim, é um negócio muito ruim? É muito ruim. Mas eu acho até pior se eu jogasse, por exemplo, com uns... Vamos botar uns 60 de FPS que fica toda hora oscilando pra 50 e 40. Cara, deve ser uma sensação, assim, horrível. Quando ele fica oscilando de 120 pra 90, 80, já é muito ruim. Porque a oscilação, pessoal, ela fica tirando a sensibilidade, tira um monte de coisa. O que o FPS acaba acrescentando aqui do game? É mais frames por segundo que você tô vendo. É quadros por segundo. Então, tudo vai ficar muito mais fluido. Se o cara aparecer nessa frente aqui, a gente vê ele mais fluido aqui. E quando fica oscilando, cara, a sensibilidade aqui, ela fica diferente também. Não sei dizer qual o motivo pra isso, mas ela fica. Então, vai ficar aumentando, diminuindo toda hora. E fica um negócio meio estranho, cara. Os caras também, eles vão ficar ficando numa velocidade grande e pequena. Se tiver oscilando com 60 de FPS pra 40, cara, deve ser uma situação caótica. Então, 30 de FPS aqui não é tão ruim em todos os casos. Ele acaba sendo até uma solução nesses casos. Mas eu jogo quatro vezes mais que isso, né, cara? Então, pra mim aqui tá sendo uma dificuldade extrema do extremo, cara. É imagem. Eu tô vendo imagens aqui na tela, cara. Eu não vejo o padrão que é só a imagem fluida, sabe? É bizarro, cara. É bizarro. Muitas vezes, quando, por exemplo, eu tô fugindo de alguém também, eu consigo ver que eu levo mais tiro. Porque justamente eu penso que eu tomo muito lá pra frente e não tô, né? Minha movimentação tá toda travada aqui na frente do inimigo. Não sei, cara. Não sei até que ponto os frames aí acabam impactando na movimentação, na sensibilidade. Mas é algo ruim, cara. Nos jogos que são de tiro, assim, pessoal, que são de FPS, no caso, sempre tentem priorizar o máximo de desempenho possível. Não coloquem pra gráfico ser o máximo, porque é jogo de tiro, cara. A gente precisa disso aí pra tá matando os inimigos. Então, sempre foquem nisso e o gráfico vem logo depois. No caso aqui do Bloodstrike, no início eu conseguia jogar com o gráfico no máximo ali, no ultra, se eu não me engano. E os 120 FPS. Mas o jogo tá tão mal otimizado, cara, que isso aí simplesmente ficou pro passado, né? Eu não consigo jogar hoje com nem o gráfico médio. Eu jogo no baixa resolução, gráfico baixo e o máximo de FPS. E mesmo assim cai na sala personalizada, né? Teve aquele vídeo lá de, por exemplo, 76kg do recorde que a gente fez, que caía a todo momento, cara. Todo momento lá ficava caindo FPS quando tinha muita gente aglomerada. Então, tem esse grande ponto negativo aí do nosso querido Bloodstrike atualmente, né, cara? Triste, triste situação. Vou colocar o EV aqui pra saber. Já sabemos, hein? Já sabemos, hein, mano? Identificamos onde eu tava, hein? Que a gente consegue pegar? Pegamos muito. Cara, parece que até com 30 FPS parece que nem tem a assistência de mira, cara. O negócio é bizarro, hein? Parece que eu tô jogando com um vazio. Ô, tem outro desafio, cara. Jogar uma partida inteiramente no vazio. Até que a gente consegue fazer a boa? Um desafio aí que pensamos agora nesse exato momento aí. Seria interessante. Um desafio que vocês sugeriram sobre FPS, pessoal, seria jogar uma partida com 30 FPS e depois ir escalonando o FPS conforme eu ia matando os caras. Só que daria pra fazer isso aí só com a cada, sei lá, 5 kills eu aumento o FPS. Meu Deus do céu, eu quase morri. Daria pra fazer isso aí com, por exemplo, eu mato 10 caras e eu aumento pra 60 FPS. Aí mato mais 10 e aumento pra 90. Mais 10 pra 120. Só que fica um vídeo meio estranho, cara. Então, eu prefiro jogar só com os 30 FPS aqui, que é o mínimo do mínimo. Que além de ser mais difícil aí do que ficar aumentando depois, fica um negócio mais trá-hard, né, cara? Vamos deixar só com o padrãozinho aí que eu vi de que fica mais da hora de gravar. Pegamos, hein? Aqui pegamos, hein? Cadê o restante? Eu tô ouvindo a sacanagem acontecendo ali, hein? E lá? Ele atirando na gente. Cara, eu tô literalmente enxergando imagens aqui na minha tela, cara. Eu não enxergo mais nada fluido, hein? É um negócio bizarro, cara. Cara, tem alguém aí nos comentários que consegue me dizer se alguém joga com 30 FPS no game? Por favor, me informem, cara. Não sei se tem algum dispositivo hoje em dia que rode o Bloodstrike a 30 FPS. Até porque eu acho que nem vai rodar o Bloodstrike em si. Mas se eu rodar com isso, caramba, cara. Corajosos, hein? Corajosos, cara. Não, eita, não corra não. Não corra não, rapaz. Pegamos já? Porque eu tenho que evitar essas trocações que acontecem de muita gente perto um do outro, cara. Aqui, por exemplo, eu consigo ficar de boa. Mas é só iniciar e aparecer dois ao mesmo tempo? Aí ferrou. Aí ferrou completamente. Pega esse daqui. Calma aí, calma aí que acabou. Calma aí que acabou a munição. Pegar, vamos pegar. Vamos pegar, hein? Pegamos muito. Tu não é pra se curar não, louca. Cara, sniper e escopeta é algo que eu nem vou tentar pegar, cara. Porque eu simplesmente sei que vai dar ruim. Vamos ficar só com a P90 aqui mesmo. Que a gente já tá acostumado, que é garantido. E foi, né? Que inventar moda além desse desafio aqui vai complicar a nossa vida. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Cara, tá aí o desafio que eu gostei, cara. Jogar no vazio. Isso aí vai ser o próximo tema de vídeo que a gente vai fazer em breve, hein. Vai ser interessantíssimo. E caiu, mano. E caiu, mano. Isso aqui no ar a gente não pega nunca, né? Pegamos nunca mesmo. Ele vai fugir completamente? Ai, nada ainda. Ele se escondeu aqui no canto. Caralho, vira e mexe. Eu vejo o cara fazer a mesma coisa, cara. Que é entrar aqui no clitiniciário, esconder essas salinhas e ficar no canto. Como se a gente não tivesse os ouvidos, né? Os ouvidos aqui, eles mostram tudo a todo momento. E o da K47 aqui? O que ele tá tramando? Vai ser cara aí embaixo, né? Ó. Achamos. Bota pra finalizar aqui. Pantadas pra saber onde é que tá os inimigos. Tudo ali embaixo. Cara, aí. Tamo conseguindo conduzir a partida de boa, hein. 18 kills até então. 19 com esse rapazinho aqui. Que quase matou a gente aquela hora. Eu acabei de perceber que se eu fizesse um loadout de... De tiro livre, cara. O negócio seria bom, hein. Pô. A gente poderia amassar os caras tranquilamente aqui de P90. Porque eu não tô sentindo assistência não, cara. Assim, tá 0-0 absoluta mesmo. Então, além de fazer indo um vídeo de... Assim, claramente tem assistência, pessoal. Mas não é igual o 120. É que assim, não que assistência tá nula, né, cara. É que é tão pouco quadro pro segundo que a gente tá vendo. É bizarro, hein, mano. É bizarro, hein, cara. É tão pouco quadro pro segundo que a gente tá vendo. Que tentar acompanhar a mira dos inimigos aqui não é possível, cara. Então, ele só passa no ponto. Ele só passa e a gente só não consegue. Ih, alá. E acertamos nada. Acertamos nada, hein. Ó, quando a gente fica paradinho assim, sem se movimentar muito, dá pra ver. Legal, cara. Agora, se eu tivesse uma sense baixa, ó. Ela ficava assim, ó. Aí ficaria bem fluido, cara. Ó como é que seria aqui, ó. Sem movimentar muito. Fica de boa, né. Pra vocês, eu acho que vai estar de boa, cara. Acho que não fica tão ruim de ver, porque... Simplesmente o 94 por segundo que eu botei na gravação, ele já ajuda nessa parte. O cara tava aqui com o perado ainda. Mano, João Doca, o que você está tramando, rapaz? Pô, vamos conseguir fazer o desafio tranquilo, cara. Não é possível. Não é possível que vamos ter essa capacidade. Vamos usar aqui o... Slowout já cá. A gente já pega esse cara ali. Quando vê é garantido, hein. Quando vê. Pega aqui. Opa, que eu tô ouvindo coisas, hein. Opa, que eu tô ouvindo coisas, hein. Ó, subiu ali em cima já. A gente que não é bom nem nada vai subir atrás dele. E a Yama não vai atirar na gente, né. Ela não vai atirar porque ela é gente boa. Cadê, rapaziada? Pega ele. Finaliza ele. Eu tenho que focar nessa Yama, porque essa Yama é que vai aparecer depois, cara. Vê? Tô até cuidando aqui pra saber onde é que tá. Tá lá indo, ó. Olha só. Aqui não tem como. Aqui eu não vejo o cara, velho. É bizarro o quanto que ele tá se teletransportando a minha visão aqui, cara. Ah, que loucura, hein. Jogar com 10 FPS é que o negócio é diferente, cara. O negócio é diferente. Puxa pra lá, meu mano. Puxa pra lá. Chega muito. Bom, o desafio aqui da primeira partida já foi de boa, hein, cara. Agora tem que ganhar só. E pronto, né. Porque 25 kills aqui que era a primeira regra do desafio e já foi. E agora? A segunda a gente vai conseguir? Esse camper desgraçado em cima dos negócios ali? Bom, o balão full-ton aqui ajudaria quando vem. Ajudaria muito. E lá o cara tá até ele se transportando, rapaziada. É apenas poucos pixels que a gente vê. Já chegam perto, hein. Aqui já chegam perto, meu mano. Pegam. Aqui pegam. Pegamos nada, a gente caiu do nada. Caímos do nada. Sobe aqui novamente. Sobe aqui. Subiu. Sai daí, ô camper. Sai daí, ô camper. Vambora, pessoal. Primeira partida garantida. Pô, bem que eu podia já cair nesse cara aqui e já fazer uma eliminação, hein. Isso aqui vai ser possível? Isso aqui vai ser possível? Ih, olha lá. Ele dando uma recuadinha. Ele dando uma recuadinha, irmão. Tá de sacanagem? Pô, tu puxa pistola e faca ao mesmo tempo. Esses caras que ficam perdidos e não sabem o que eu vou conseguir matar, né, cara. Daquele desafio lá de, por exemplo, pegar a arma de cada um lá e eu pegava sempre a faca primeiro pra matar o cara. E não pegava a pistola. E, pô, os caras me matavam com muita tranquilidade e um monte de partida. Mas aqui não. O time é que dá essa bugada aí neles. O combo das duas é muito forte, cara. Vamos pegar o quê aqui? Se você me pê um 5-5 aqui, eu não confio nela, hein. Eu acho que vai dar e é tudo errado. Ninguém aqui. Pega isso aqui, na real. Já faz a boa. Pô, aqui foi muito, hein. Aqui foi muito e foi lindo. Ninguém lá, ninguém aqui. Aqui na varandinha tem, hein. Possivelmente até o cara que eu matei aqui que ele voltou no mesmo local. Agora o porquê disso? Nossa, a mínima ideia. E é ele mesmo, ó. É ele mesmo. Ih, caralho, não é ele não. Vou me enganar, não é legal. Enganar, não é legal. Ih, é lá. Simplesmente não pegou e é nada no cara. Vai subir? Enganou, me enganou. Pô, daqui a pouco a gente já mete o Lodos aqui e fica mais fácil, hein. Por enquanto aqui tá meio complicado, mas... Em breve tudo fica tranquilo. Ih, é lá. Será que a gente pega? Pegamos muito. E o restante aqui? Cadê o restante aqui? Pô, pegamos muito também, hein. Pô, essa partida aqui vai ser coisa fácil, hein, rapaziada. Aqui já identificamos. Ué. Era aqui, era aqui. Não tinha visto. Você queria avançar aqui nós na maldade? Porque eu queria muito pegar o Lodos aqui, cara. Será que vai dar pra pegar aqui? Oxi. Se eu levar um headshot daquele cara de sniper lá vai ser brincadeira, hein. Vai ser brincadeira. O cara continua até agora, cara. Deixa eu pegar aqui, ó. Vai ser meio complicado, mas... A gente tenta. Conseguimos. Conseguimos, a gente perde a kill porque o cara vai... Vai finalizar, né. Olha lá. Finalizaram a kill pra mim. E foram gente boa. Cara, o cara que eu quitava de sniper não era aquele ali. Aí daí, louco. Para encher o saco também. Não era aquele ali porque o cara deu tiro de sniper aqui também. Ó. Tá aqui, ó. Encontramos. Que sniper aqui eu pensei que ia ser complicado de estar... Isso aqui não... Ah, mentira que 30 FPS não sobra nisso daqui, cara. Caralho, brincadeira, hein. 30 FPS não sobra nisso daqui? Tem esse lance, pessoal. Tem uns jogos aí que, por exemplo, com a quantidade maior de FPS ou menor. Tem uma diferença na parte 3 da gameplay. É como eu disse pra vocês. Isso impacta diretamente na movimentação e na jogabilidade aqui do jogo, cara. E isso aí é um dos exemplos. Jogo casual, cara. Jogo casual que isso aí acontece bastante. Por exemplo, um... Sei lá, um cyberpunk. Um Red Dead Redemption. Esses jogos aí, se tu diminui, aumenta o FPS. Sempre dá pra fazer alguma coisa diferente no mapa ali. Ou tu subir em um local mais alto. Subir em um local mais baixo. Enfim. Essas coisinhas assim. Bom, agora tu ficou corajoso, hein. Aqui tu ficou corajoso do nada. Vai vir? O cara aqui ia tentar dar um tiro de sniper, cara. Ou só tu, né, meu mano? Que gracinha que tu é. Que coisinha bonitinha. Entrou aqui? Ih, é lá. A movimentação do cara não dá pra enxergar. É nada, moleque. Apenas nada. Bota pra finalizar aqui. É esse aqui que tá o sniper o tempo todo. Será que a gente matou ele há um tempão? E só agora que a gente conseguiu finalizar, hein. Ou outro ali. Enxergamos outro ali, hein. E outro aqui também? E aqui tu vai. Aqui tu vai muito. Tu vai muito, meu parceiro. E outro aparecendo aqui do nada. Tu vai também. E tu vai também. Olha a pinada desgraçada que a gente faz com isso, hein, cara. Cara, eu tava vendo a gravação ali, pessoal. Pode ser que esse vídeo ainda esteja menos fluido pra vocês, né, cara. Coloquei aqui os 90 FPS pra tentar dar uma corrigida a mais. Não sei. Não sei de fato como é que vai ficar. Talvez se eu coloque um fluxo óptico ali na... Olha isso aqui, cara. Ele não vai, ó. Ele não pula de jeito nenhum. Tem que realmente subir aqui na gradezinha pra fazer o negócio. Cara, isso aqui é bizarro, cara. Isso aqui é bizarro. Talvez eu coloque aqui na edição de vídeo pra ele ficar com um jeitinho mais lento na gravação do vídeo. Possivelmente dá. Também não sei, né. Também não sei. Mas 30 FPS se mantém, pessoal, tá? 30 FPS ali 100% do tempo. É possível que você verifique. É, meu mano. Eu vi que tu parou aí também. Ih, ele parou em algum canto aqui que... Ui, ia lá. Ui, ia lá. Olha a sacanagem do cara de fazer isso aqui, cara. A gente entra despercebido que sem folha de ouvido simplesmente ferrou. Tem cara trocando aqui ou no lado direito? Lado direito, né. Não, é aqui também. É aqui também que identificamos. Ali, ó. Olha que coisinha bonitinha. Aquela cabeça de abóbora dele ali. Já que agora pra finalizar, tem uma grande questão aqui, né. Será que vai rápido? Ou será que vai devagar? Chegamos rápido. Perfeito. Pegamos mais um aqui. Um nele. Chega que isso aí não foi headshot. Toma um. Toma dois. Toma três. Toma um. Tu broxou. Aqui tu foi direto pra baixo, irmão. Aqui tu foi direto pra baixo. Deu ruim pra ti. Matamos aqui. E é isso aí. Eu só não sei se o outro eu consigo matar direto, né. Acho que uma das kills aqui eu não peguei ainda, não. Ou será que pegamos? Ah, muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Peguei lá. Não tinha pegado, não. Como é que a gente vai pegar agora? Ih, que cara bom. Olha que cara bom de parcas. Esse aqui é bom de parcas. Ai, a gente ativou muito cedo. Paraquedas foi muito cedo. Pelo menos colete ele não vai curando nem ferrando, né, cara. A gente não deixa jamais. Pegou. Bota pra finalizar aqui. E agora puxa pra si, porque esse lugar aqui ele tá hostil. Aqui não vai dar bom. Headshot ali pra ficar esperto. Puxa, a gente viu ali, ó. A gente viu ali, ó. Cadê? Cadê que tu tem que aparecer, hein? Não vai aparecer, mas nem ferrando. Ele sabe o perigo que aguarda ele. Aí o cara é todo cagão, cara. Ele não quer aparecer nem um pouco mesmo. E aqui pegamos também. Aqui pegamos também. Aí tá nice. É, irmão. Só rush, é só rush. Não preciso ficar aí em cima. Coisa rápida pra tu vir aqui. Não vai sair dali. Cara, é bizarro, hein? Cara, pior que tá pouco play, hein? Pô, isso daqui tá... A gente tá fazendo uma play bonita aqui, mãe, porra. Tem que matar os caras aqui numa velocidade absurda. Quer mais sete kills que eu faço aqui e já foi. Desafio concluído. Aí é só os caras camperar que esse mente ferrou pra mim. Hum, que não foi. Deixa eles trocar aqui e dar um pouco de dano no outro. Só chega e atrapalha. Ou ele me atrapalha aqui, né? Atrapalha nada. A outra desceu do nada. Perfeito. Pegar tudo, pegar tudo. A outra vai tá aqui. Aqui, já tirou o colete, já tá tudo ok. Sem o menor dos problemas. Perfeito. Tá, mais 5 kills. Mais 5 kills aqui é coisa rápida. Não tem nenhum porquê demorar muito, cara. Também não sei, né? A real é que também não sei. Vamos usar balão full time aqui que eu não tô sabendo nada aqui onde tá os caras. Wave novamente. É esse balãozinho. Ah, tem um spike e outro aqui trocando. Duas kills, duas kills. 100%. Ó. Pega ele primeiro. Hum, olha a pinada que a gente dá, cara. Que absurdo, hein? Pegão. Pegamos duas. Cara, só mais três, Axone. O que que são três kills perto de tantas que tu pegou na partida? São pouquíssimas. É só garantir, meu mano. O cara tá em cima, né? Não tem em cima nada. Calma aí que esse volts aqui é diferente na partida, hein? Meu Deus do céu. O cara não atirou uma vez em mim, mas... Conseguiu escapar de todas. Vai puxar ele de novo, né? Tá, aqui não tem ninguém. E aqui fomos. Aqui a gente foi. É só mais três kills, cara. Eu tenho que pegar esse volts aqui. Um, outro e foi. Ó. Nem curou o colete dele. Ai, é muito maluco esses caras aqui, velho. Não tem ninguém. Pantadas novamente. Gente. Ih, é lá onde é que tá o indivíduo. Ih, é lá onde é que tá o indivíduo. Quase, hein? Quase que tu perde a cabecinha. Tá, eu só tenho que matar dois. É aquele ali da frente, o cara da direita e foi. O menor dos problemas aqui, hein? Em fazer esse desafio concluído, hein? Hum, aqui vai ser rápido. Aqui vai ser rápido. Não vai ser rápido nada. O cara complicou minha vida aqui, hein? Pega isso daqui, puxa aqui. Dá uma enganada nele só pra ele não ver o balão? Aqui a gente foi. Aqui a gente foi. Olha só. Não consigo ver nada. Ai, irmão, pra que complicar minha vida, hein? Pra que complicar minha vida? Pegamos não sei como também. Perfeito. Tá, ele tinha munição, já deu bom. O outro tá rushando aqui. De maluco mesmo, né? De maluco mesmo, que ele abandonou a melhor posição da partida dele. Vale a pena a gente puxar pra lá? Valeria, mas... A gente fica aqui por enquanto. Ou o cara... Ai, ele foi se matar pro gás. O que que o cara foi se matar pro gás, velho? Nossa, quase que a gente perde o desafio pra um cara incompetente aqui, cara. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri